O Mão Emporio Bistro completa um ano no Urbanova. E Carol, uma proposta muito diferenciada, né? Totalmente diferenciada, Astrid. A nossa proposta foi trazer para São José um espaço intimista, aconchegante, uma gastronomia totalmente sofisticada e um atendimento diferenciado. Oferecemos uma mercearia com produtos artesanais de pequenos produtores, como azeite, queijos, licores e cachaças. Montamos ainda cestas para presentear, além de uma carta completa de vinhos e cervejas artesanais. Com cardápio variado, brusquetas, sanduíches, risotos, massas e muito mais. Aberto no almoço, happy hour e jantar. Uno, um, Emporio Bistro.